Dando sequência aqui às nossas aulas online, nossas aulas virtuais, vamos tratar hoje de uma peça processual da esfera trabalhista, tá? No que diz respeito aos recursos trabalhistas. Hoje abordaremos a peça prática profissional de recurso de revista, tá? Aquele recurso aí que será julgado pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho, lá em Brasília, certo? E é uma aula com algumas peculiaridades, desde já peço licença a todos que haverá dado momento da videoaula que eu vou precisar fazer algumas leituras aí dos dispositivos legais, tá? Mais precisamente aí da própria CLT, artigo 896 e seguinte, tá certo? Bom, então vamos dar início aí à nossa videoaula. Lembrando aqui que quem tiver interesse de mandar dúvidas, perguntas aí, sugestões, serão muito bem-vindas, tá? Através das minhas redes sociais ou até meu e-mail que eu já disponibilizei aí para todos, tá certo? Matheus Vídero, é arroba hotmail.com, matheusvídero arroba gmail.com, tá? E redes sociais aí, Matheus Vídero, tá certo, gente? Bom, deixa eu minimizar aqui, para que vocês consigam aí, de fato, acompanhar, não só a minha imagem, como também o esquema de aula aqui que eu criei para essa aula, tá certo? Bom, gente, então, tema da aula de hoje, recurso de revista, tá? Então, recurso aí interposto para ser efetivamente julgado pelo TST, tá? Tribunal Superior do Trabalho. Vamos abordar aqui qual é a definição desse recurso, implementação legal, hipótese de cabimento, pressupostos intrínsecos e extrínsecos, pressuposto especial, divergência atual, comprovação de divergência, prazo de preparo, efeito de pré-questionamento, transferência, procedimento e oposição, contra-razões, denegação e seguimento, roteiro para elaboração e finalização da peça com seus pedidos, tá certo? Bom, então, gente, o recurso de revista é aquele recurso aí, é indispensável para corrigir aquela decisão que violou algum fundamento de lei, tá? Aí, podendo ser afronta a própria Constituição Federal ou afronta aí até alguma lei federal, tá? Esse recurso, portanto, ele visa aí corrigir e reparar aquele julgado, aquele acórdão do TRT, tá? Tribunal Regional do Trabalho, tá certo? Bom, então, sabe-se que lá com a petição inicial, aquele processo será julgado aí pelo juiz singular, juiz de primeiro grau, que irá proferir uma sentença, dessa sentença será cabível aí o recurso ordinário, tá? A gente já analisou isso, o recurso ordinário será julgado pelo Tribunal Regional Regional, tá? TRT aí, portanto, no nosso caso aqui da Bahia, TRT 5ª Região, tá? E da decisão desse TRT, ou seja, desse acórdão aí do TRT, caberá o recurso de revista, tá? Será julgado pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho, tá? Bom, gente, qual a fundamentação legal para o recurso de revista? Vai estar aí na CLT, tá? Consolidação da Lei do Trabalho, artigo 896 e seguinte aí do nosso diploma aí, legal, tá certo? Lembrando que tem a possibilidade também das contra-razões recursais, que vai estar aí no artigo 900, tá certo? Bom, qual será a hipótese, então, de cabimento, Matheus, desse recurso de revista? Quando, efetivamente, a gente vai poder interromper o recurso de revista para o TST. Bom, gente, artigo 896, peço o Vênia aqui aos colegas, aos meus alunos aí também, para fazer a leitura desse dispositivo, tá? Então, artigo 296, ou, desculpe, 896 da CLT, artigo 896, cabe recurso de revista para a turma do TST das decisões proferiram em grau de recurso de revista, em destino individual pelos tribunais regionais do trabalho, quando? Derem ao mesmo dispositivo de lei federal, interpretação diversa daquilo houver da outro tribunal regional do trabalho. Portanto, gente, um exemplo clássico aí, de uma decisão do TRT, que, por exemplo, da quinta região, foi totalmente diverso daquela decisão, por exemplo, do TRT da primeira região. Portanto, sendo o mesmo dispositivo de lei federal ali, com duas interpretações totalmente divergentes, embora de tribunais também regionais, tá? Então, passível, portanto, é o recurso de revista dessas decisões aí dos acordos totalmente divergentes de um tribunal regional para o outro, tá certo? Também, gente, quando houver divergência aí daquela decisão acerca de algum distígio individual do próprio TST, tá? Então, havendo aí também uma decisão totalmente divergente aí daquela sessão do distígio individual, caberá também o seu recurso de revista, tá? De igual modo, quando alguma decisão de algum TRT contraria a súmula de jurisprudência uniforme ou súmula de vinculante do próprio STF, tá? Então, aí, havendo aí um acórdão que contraria a súmula do TST ou também a súmula vinculante do STF, caberá também o recurso de revista, tá? Que letra da lei não tem maiores dificuldades aí para compreensão. A linha B, sempre que aquela decisão, aquelas decisões ali do TRT, deram ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo com o coletivo, sentença normativa, o regulamento empresarial de observação obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do TRT. Procurso daquela decisão recorrida, interpretação divergente também na forma da linha A. Ou seja, gente, sempre que houver também aquela decisão do TRT, que oferece aí, olha, lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa, ou seja, a própria linha B aí do dispositivo legal do artigo 896, tá? Que também não requer muito, muita exigência para a interpretação. E finalizando aí, a linha AC, sempre que aquela decisão do TRT, a lei federal, afronta direta a própria Constituição, tá? Pode se ofender aí, portanto, aí, por exemplo, o artigo 7º da Constituição Federal, enfim, sempre que ocorrer uma decisão do TRT, que esteja aí entabulada num desses incisos do artigo 896, será cabível, portanto, o recurso de revista, tá certo, gente? Bom, é... Para a admissibilidade desse recurso, tá? Existem aí pressupostos instrínseitos e extrínseitos, né, gente? Bom, é... Sempre, sempre que aquele recurso de revista aí for interpretativo, obviamente, acabará aí, ele não terá o seu pressuposto e poderá ser efetivamente aí indeferido, tá? Portanto, aí, aquele recurso deserto que não tem o preparo, poderá também não ser conhecido, tá certo? E existem também, gente, os pressupostos especiais para o cabimento ou não aí do recurso de revista. Quais são os pressupostos especiais? Vão estar lá também no artigo 896 da CLT, tá? Mais precisamente no parágrafo 1A. E quais são esses? Bom, é... A parte... Ao interpor aí, gente, ao apresentar o recurso de revista, deve necessariamente indicar o trecho da decisão que consubstancia aí aquele pré-questionamento, tá? A gente já estudou em aulas anteriores o que vinha a ser o pré-questionamento. Vamos chegar também no ponto específico dessa aula que eu vou tratar também do pré-questionamento propriamente dito, tá? Então, necessariamente nesse recurso de revista deve haver aí o trecho indicado expressamente pelo recorrente que efetivamente ocorreu pré-questionamento, tá? Demonstrando, portanto, aí para os ministros que houve aqui aquela determinada matéria foi pré-questionada em momento anterior, tá certo? Bom, também não será conhecido não será conhecido aí o recurso de revista se a parte não indicar, gente, de forma explícita e fundamentada como a realidade do dispositivo de lei de súmula ou orientação de uso judicial do PC que confide com aquela decisão ali do TRT que está sendo aí questionado, tá? Então, ora, se eu recorrente se eu recorrente informo que determinada decisão determinado acordo do TRT por exemplo, aqui da quinta região esteja aí em afronta uma orientação jurisprudencial por exemplo do TST eu tenho que informar de uma forma bem clara e expressa na minha peça onde está aí essa contrariedade, tá? então sob pena aí de não conhecimento do meu recurso de revista tá certo? Então, devo demonstrar também abra um tópico lá no meu recurso e informo aí por exemplo da indicação aí da contrariedade informo qual dispositivo de lei ou súmula aí está sendo violada com aquela decisão regional tá? então é preciso também que seja de forma expressa a gente expressa e bem detalhada sugiro então que separe um tópico da peça processual só para essa finalidade tá? para que se aponte aí qual foi a contrariedade onde onde aquele acordo aí ofendeu aí alguma orientação jurisprudencial por exemplo do TST tá certo? bom deve também a parte recorrente expor a razão de pedido de reforma impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida tá? bom ressalta-se que cada dispositivo de lei cada dispositivo de lei porventura violado deve ser atacada pelo recorrente nesse momento da peça tá? então cria-se também a sugestão para que se crie um tópico para informar como por exemplo do dispositivo de lei violado no acórdão regional e aí a gente exemplifica e deixa bem claro aos ministros do TST onde houve aí ofensa e qual foi o dispositivo de lei aí violado tá certo? bom é em senso 4 também gente deve haver aí indispensávelmente tá? a transcrição na peça recursal no caso de suscitar a prevenção de nulidade dos julgados negativa de pretensão jurisdicional o texto dos embargos declaratórios que foi pedido pelo funcionamento do tribunal bom o que vem a ser aí esse inciso sempre que a parte é apresentou aí um embargo de declaração sob argumento de que houve uma violação de determinado trecho de lei federal por exemplo ou de determinada súmula e não houve aí esses embargos que foram rejeitados deve ser apontado portanto aí também no seu recurso tá? que seja transcrito aquela aqueles embargos declaratórios aí que a parte recorrente apresentou no momento anterior tá? e que foi aí rejeitado pelo tribunal regional por exemplo tá certo gente? bom há de se observar também que para que o recurso de revista seja efetivamente conhecido a divergência gente deve ser atual tá? divergência atual ou seja é não deve ser considerada uma divergência por exemplo aquela divergência já ultrapassada por súmula do TST ou do STF tá? então aí já foi uma determinada súmula superada não há de que se falar de uma divergência atual não mais será atual aquela divergência porque já houve uma súmula aí por exemplo mais recente em relação àquela matéria tá? então aquela súmula já teria sido ultrapassada e aí não há de se falar em recursos de revista porque aquela divergência não é atual tá? já foi aí por exemplo ultrapassada aquela súmula ali que a gente discute tá certo? bom comprovação da divergência a divergência gente deve ser comprovada juntando-se a cópia daquela decisão daquele acordo por exemplo no TRT aos asos inclusive de uma forma autenticada tá? então digamos aí que houve que no seu recurso de revista você enquanto recorrente alegre que houve aí efetivamente a divergência por exemplo a súmula do TST bom aquela decisão lá do aquele acordo do TRT ele tem que vir comprovado aí inclusive a sua certidão quando foi publicado a íntegra daquela decisão se for o caso né? para que aí você consiga comprovar efetivamente aquela divergência tá? que aquela decisão diverge realmente daquela súmula aí eventual que você alega no seu recurso de revista tá certo? bom vamos dar sequência aqui lembrando que as decisões aí publicadas aí por meios eletrônicos são admitidas tá? mas desde que seja aí publicação oficial como por exemplo publicação do diário eletrônico tá? bom é prazo e preparo gente prazo e preparo do recurso de revista bom é prazo assim como no recurso também ordinário prazo para interposição do recurso de revista será de oito dias tá? oito dias úteis é lembrando que para as contra-razões recursais em respeito ao princípio da isonomia também serão oito dias para que sejam apresentados tá bom? é preparo a se observar que realmente se a parte não for beneficiada os benefícios aí da assistência judiciária gratuita portanto se não houver isenção de custos deve ocorrer o devido preparo tá? para que esse recurso aí não seja julgado deserto tá certo? bom e qual seria o valor Matheus do depósito recursal aí para o recurso de revista bom gente atualmente esse valor é 19.657 e 2 centavos tá? 19.657 reais e 2 centavos é o valor atual do recurso de revista que vai aí estar prevalecendo até pelo menos dia 1º de agosto de 2020 tá? já que todo ano existe uma mudança aí desse valor que é divulgado no mês anterior portanto no mês de julho de 2020 muito provavelmente será divulgado o novo valor do recurso de revista que passará a valer a partir do dia 1º de agosto de 2020 tá certo? então o que temos aí que atualmente esse valor 19.657 reais e 2 centavos para impetrair o recurso de revista tá certo? bom gente além do pagamento de custos também pessoal custos processuais não devemos deixar de esquecer que o valor da custa processual vai ser aquele valor atribuído na condenação tá certo? então via de regra é 12% do valor da condenação tá? que deve ser recolhido também para que aí a parte apresente o seu devido recurso certo? bom quais serão os efeitos do recurso de revista a gente sabe que existem os dois efeitos devolutivo e o efeito suspensivo tá? e no caso aqui do recurso de revista a gente predominantemente a regra é que ele só tem o efeito devolutivo tá certo? é aquele efeito aí que devolve para o tribunal superior efetivamente julgar aquele processo tá? aquele recurso propriamente dito ah Matheus mas pode descer o efeito suspensivo também no recurso de revista bom se a parte conseguir comprovar tá? inclusive através de ação cautelar que aquela aquela decisão efetivamente deverá ser suspensa a parte deverá propor aí através do meio próprio tá certo gente? que seria a ação cautelar para que suspenda o efeito porventura aí daquele tribunal regional do trabalho tá certo? então é efeito devolutivo apenas e efeito suspensivo no caso aí de um meio próprio aí que seria uma ação cautelar tá certo? seria o meio mais adequado para se suspender uma decisão aí do regional tá certo? bom gente é pré-questionamento agora aquela decisão aí é aquela questão que eu mencionei anteriormente o que vem a ser um pré-questionamento gente é sempre sempre que a parte aí é identificar que houve alguma ofensa por exemplo ao dispositivo de lei federal ou a própria constituição federal no momento em que houve aquela ofensa por exemplo aí é na decisão do tribunal regional do trabalho a parte que identificou aquela ofensa deve provocar aí aquela turma aquela decisão através de por exemplo um embargo de declaração para que fique claro naquela decisão que a que é que aquele tribunal ou aquela turma se pronuncie acerca daquela naquele dispositivo de lei que você entende que houve a violação tá? então é preciso que a parte pré-questione a matéria portanto lá cria um tópico lá na sua decisão é houve a decisão do 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 TRT no seu processo decisão essa que por exemplo aí ofendeu o artigo terceiro da CLT tá? entendendo aí que houve uma uma é que aquela parte aí o reclamante preencher os requisitos para um do do da relação de emprego e você entende que não houve portanto aí é aquele que é a decisão aquele acordo viola frontalmente aí aquele artigo terceiro da CLT ora é você como recorrente aí deverá apresentar os embargos de declaração até para pré-questionar essa matéria se você entender que no futuro poderá apresentar o recurso de revista tá? então pré-questionar nada mais é do que discutir aquela matéria no momento em que a decisão foi efetivamente violada tá certo? bom é portanto gente impugue a parte interessada desde que a matéria já sido invocada no recurso principal ou por embargo de declaração com o objetivo de obter pronunciamento sobre o tema tá? sobre pena de preclusão isso que é pré-questionar a matéria tá certo gente? bom é transcendência doutores para aquela aquele recurso aí efetivamente seja julgado pelo TST que é o tribunal superior né? do trabalho é é preciso que haja aí uma um interesse tá? um interesse portanto aí que aquela matéria aquela aquela discussão ali transcenda tá? portanto o TST gente será examinar previamente a causa se a causa oferecer alguma transcendência com relação reflete de grande natureza tá? bom o que vem o que vem a ser isso Matheus quando então aquela matéria 300 bom gente as transcendências são por exemplo questão econômica tá? então quando se trata aí de um de um processo vultuoso né? de um processo aí cujas cifras são elevadas de valor aí significativo realmente existe a transcendência tá? quando também envolve a questão política tá? é o desrespeito da instância recorrida do próprio TST ou do próprio Supremo Tribunal Federal também aí a questão de transcendência tá? tem a questão social também gente ora que a questão social é a postulação por aclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado tá? então portanto aí há por exemplo uma violação artigo 7º da Constituição Federal são ali onde estão as garantias do trabalhador que foram conquistados a muito custo tá? então há notadamente a questão social portanto também existe aí indicação de transcendência tá? e jurídica jurídica a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista está sendo muito discutido portanto aí muitas questões relacionadas novas MPs que ocorreram aí por conta desse Covid-19 está gravando hoje a aula no dia 13 de abril e medidas provisórias inúmeras estão sendo aí editadas pelo governo federal tá? então muitas dessas aí podem virar questões já estão aliás virando questão jurídica que realmente há um indicador de transcendência tá? não estava aí por exemplo MP396 por exemplo enfim por aí vai bom como seria então procedimento e oposição desses embargos desse recurso desse recurso de revista bom é ele é interposto por simples decisão petição desculpem é deve ser aí uma petição escrita tá gente necessariamente petição escrita direcionada àquele órgão julgador tá? portanto aí ao próprio TRT Tribunal Regional do Trabalho que proferiu aquele acórdão acórdão esse que está sendo aí atacado através do recurso de revista tá certo? o recorrente deverá protocolar diretamente nesse tribunal tá? e não lá no TST como equivocadamente algumas pessoas pensam é porém gente deverá conter aí duas peças tá? que é aquela peça que a gente chama de interposição primeira peça aquela peça lá que é apresentando o interesse do recurso que é interposição do recurso que a gente chama peça de interposição tá? que efetivamente vai ser direcionada ao regional aquele tribunal regional e por sequência aquela peça que são as razões do recurso razões essas que serão realmente aí enviadas para o TST julgar de fato aquele recurso tá? então olha aqui gente ó já que o TRT é responsável pelo primeiro juiz de adicibilidade do recurso é que a gente chama aí de juízo de admissibilidade prévio tá? é o que primeiro faz aí aquele juízo de admissibilidade vai ver a questão da tempestividade vai ver a questão do preparo tá? se o processo aí tá com devido preparo bom e aí é a segunda que vai ser a razão do recurso de revista tá? serão encaminhadas aí para o próprio Tribunal Superior do Trabalho tá certo? que vai resuminar a questão e vai fazer um segundo juízo de admissibilidade certo? contra-razões já informei que vai ser no mesmo prazo da apresentação das razões portanto também oito dias que a parte terá para apresentar suas contra-razões em querendo tá gente? lembrando que não há obrigatoriedade de apresentação das contra-razões a parte se apresenta se quiser tá? e caso o recurso de revista não seja aceito caberá o agravo de instrumento tá? conforme artigo oito nove meia parágrafo doze da consolidação das leis do trabalho tá certo? por fim aí gente fiz um roteirozinho aqui da peça peça processual recurso de revista fundamentação legal artigo oito nove meia endereçamento o juízo que proletou decisão portanto tem no nosso caso aqui o próprio tribunal regional tá? partes a gente chama de recorrente e recorrido recorrente portanto quem apresenta o recurso e o recorrido aquela parte aqui eventualmente vai apresentar suas contra-razões tá? prazo aí de oito dias preparo se a parte não for aí beneficiária de assistência judiciária gratuita tá bom? finalizando a peça finalizando as peças o pedido pode ser de anulidade ou de reforma daquela decisão do TRT tá bom? então efetivamente o recorrente irá pedir ou que o TST anule aquela decisão do TRF tá? ou que o próprio TST profila em uma nova decisão reformando aquela decisão anterior que foi eventualmente questionada nesse recurso tá certo? bom não devemos deixar de esquecer que o deve haver também o pedido para coordenação em custos e no horário de sucumbência tá bom? para aquela outra parte aí recorrida ok? no caso da procedência sem recurso tá certo? bom ficamos por aqui chegando aí aos 30 minutos de aula realmente é uma aula que requer muita leitura do dispositivo legal por isso aí em algum momento deve ter ficado cansativo a aula peço desculpa de antemão dessa necessidade que a gente tem de ler realmente o dispositivo legal no momento que a gente vai lecionar na aula de recurso de revista indispensável aí a leitura do dispositivo legal tá certo? fico à disposição eventuais dúvidas aí podem entrar em contato comigo tá certo gente? e muito obrigado até a próxima oportunidade se Deus quiser bom?